Nós vamos falar agora de um programa para a contratação de diversos profissionais do agro. Ao todo, gente, o sistema FAEG-SENAR vai ofertar 80 vagas. E quem vai explicar pra gente como é que é esse programa é a Nayara Moura. Nayara, bom dia pra você. Oi, Manu, bom dia pra você também, bom dia a todos que nos acompanham. Olha que baita oportunidade para profissionais do agro, viu, Manu? Tanto aqueles que ainda estão se graduando em qualquer curso, até mesmo técnico, quanto os graduados. Como você disse, são 80 vagas divididas ali, tanto pra graduando quanto pra graduado. E são seis meses dessa formação acadêmica e com possibilidade de contratação aqui no SENAR, não é demais? Vamos conversar mais sobre esse assunto aqui com o superintendente do SENAR Goiás, o Disseu Borges, que vai explicar pra gente porque é uma espécie de um estágio com possibilidade de contratação no SENAR e remunerado, que é melhor ainda, né? Bom dia. Bom dia, é isso aí. O SENAR está lançando aí em parceria com o IEL a formação de academia, onde a gente pretende trazer principalmente esses acadêmicos da área de ciências agrárias pra que eles ingressem aí na instrutoria, nos técnicos de campo, que é uma mão de obra que hoje está escassa, que nós estamos necessitando muito aqui na instituição. Haja visto o crescimento do agronegócio aqui no Estado e a demanda por formação de mão de obra. Então a gente precisa desses profissionais e aí, pensando nisso, nós criamos essa academia de formação pra que a gente possa entrar dentro das universidades, das faculdades, pegar esse aluno, esse aluno graduando que está ali nos últimos períodos do curso, pra que ele possa já se ingressar sendo remunerado, né? E cumprir essa carga horária pra que ele, no término, ele possa aí, quem sabe, ter a possibilidade de ingressar aqui no SENAR como instrutor ou técnico de campo também. Agora vamos entender, é dividido, né? Tanto pra graduando, quem cursa, por exemplo, como você disse, nas faculdades, quem cursa algum curso ligado às ciências agrárias ou pro graduado. Qual que vai ser o valor dessa remuneração? Como que vai funcionar? Quantas vagas pra cada um? Especifica alguns cursos pra quem tá assistindo a gente já saber ou quem já pensa, ah, eu queria, né, fazer um curso de formação agrária. Já faz, pro próximo ano. É isso aí. Esse é o primeiro edital que nós estamos lançando. São 80 vagas de imediato, tanto parte dessas vagas para a instrutoria e parte para técnicos de campo. Então, o graduando que está ali cursando os últimos períodos, precisa fazer o estágio curricular. E essa é uma oportunidade de um estágio remunerado, onde tem um valor da bolsa ali pra custear as despesas dele, de estar acompanhando um instrutor ou um técnico de campo do SENAR, pra ele absorver os conhecimentos, assim como aquele recém-formado, aquele que terminou o curso, né, e tá procurando oportunidade de emprego. Também nós temos essa bolsa com algumas vagas pra instrutoria, principalmente a instrutoria voltada para a área de operação de máquinas. Máquinas agrícolas, colhedeiras, tratores, que é uma demanda que nós temos aqui crescente dentro do SENAR, no estado de Goiás, e a gente precisa muito dessa mão de obra. Então, eles vão ter oportunidade, tanto graduando nas áreas de ciências agrárias, como o recém-formado, graduado ali, que está procurando oportunidade, tem essa opção de ingressar numa dessas 80 vagas. Então, quem tiver interesse, né, a gente já vai publicar hoje o edital, acesse o site do sistema faeg.com.br, onde tem todas as etapas lá, oportunidade de inscrição, lembrando que é gratuita a inscrição, você faz sua inscrição no site, e depois vai concorrer a uma dessas vagas, passando por um processo seletivo, né, de análise curricular, de entrevistas, pra que possa ter essa oportunidade. E começa quando? A partir de hoje, o edital já será publicado aí no site do SENAR Goiás, com todo o cronograma, com as datas, né, de previstas de termos de inscrições, de entrevistas, e de início, a gente pretende, já em outubro, iniciar aí com essas 80 vagas, pra que eles já possam acompanhar tanto os técnicos de campo, como os instrutores, pra cumprir essa carga horária necessária. O preciano ainda, obrigada, viu, Giseu, pelas suas informações. Manu, então, é uma oportunidade, o Giseu falou, né, tanto pra estudantes, pra se colocar já, já precisou, antes de formar, já se colocar aí no mercado de trabalho, ou pra aqueles que já estão formados, ainda não conseguiram emprego, ou estão há muito tempo na área e querem trocar, né, de emprego. É uma oportunidade pra poder se aperfeiçoar, e também, quem sabe, no final desse estágio, que é remunerado, ainda ficar aqui, né, ser um colaborador, ser um funcionário do SENAR Goiás, é incrível. Então, atenção aí, que como disse o Giseu, a partir de hoje, as inscrições já estão abertas, corre, porque são 80 vagas, eu tenho certeza que vai acabar rapidinho, Manu. Vai sim, né, Ara, tenho certeza disso. Obrigada pela participação conosco aqui.